Chico, antes de começar o vídeo e mostrarmos a nossa mansão de verão aqui do Desimpedidos, você tá com roteiro, tá rolando uma estrutura aqui, o que que tá acontecendo, mano? Cara, eu tô com roteiro porque amanhã a gente tem live, brother. A uma da tarde, live ao vivo, acredita? É isso, mano. Temos um programa ao vivasso no Desimpedidos agora, em que, mano, vai ter pagode, vai ter música, terão convidados. Vai ser um game show que, mano, vocês vão se divertir demais com a apresentação de Chico Munha e Fredo. Quem são os convidados? Já pode ser spoiler? Pode falar, spoiler. Spoiler, os convidados de amanhã do game show são Ninja, Hum, vamos fazer o Nenê, Magal, Thor e Jean Paulo, mais conhecido como Cirilo do Carrossel. Exato, mano. Vocês vão dar muita risada e vocês vão participar também. Então, amanhã, uma da tarde, ao vivasso, aqui no Desimpedidos. Avisa todo mundo aí. É isso aí. E agora acompanha todas as emoções da nossa casa de verão. Fala, chuchus! Tudo bem com vocês? Agora sim vai começar de vez o verão aqui no Desimpedidos. Chico Munha, Fred, Paulo Piruquets, o Birajara Iglesias, o Danilo Soto e mais uma trupe muito louca está indo para uma casa ficar este verãozão todo. O Big Brother da Deep Web para você, meu chuchu, era só o que me faltava. Eu estou saindo da minha casa, vou pegar o Bira na casa dele. O Fred vai dar os pareceres dele aí do que ele está achando que a gente vai fazer lá nessa casa. Paulo Piruquets também está saindo da casa dele. O Danilo já está lá e você confere tudo isso agora. Partiu? Fala aí, rapaziada. Cadê vocês, mano? Pô, eu estou aqui já na nossa casinha de verão, mano. Para mim é melhor área aqui, Chicão. Cadê você para dar aquele mergulho, mano? Olha ali, ó. Já que vocês estão de bobeira aí, ó, eu não estou. Falou. Difícil, mano. É, meu Brasil. Hoje é dia de arrumar as coisas para o verão. Se liga, rapaziada. Mano, eu já estou aqui, ó, desmontando a estação do Facebook Game. Que a gente vai streamar lá da casa de verão do Desimpedidos. E, ó, falei para vocês, hein, ó. Violão na mão, velho. Velhaço, se prepara que nós vamos fazer um som. Chicungunha, nós vamos gravar um hit. Mano, esse verão promete, rapaziada. Vocês não estão entendendo. A boné é novo. Aí sim. Novo. 2021 é o ano novo. É o ano novo. Afinal de contas... A praça é nossa. A praça é nossa. Ela é muito nossa. Vamos embora. É, claro. Fala, povo brasileiro. Feliz ano novo. Tranquilidade pura. Chegou minha vez. Estou indo aí para casa também. A expectativa é grande. Eu não sei o que falar nessa hora, mano. Mas estou indo aí para casa e... Muito legal aí. Vai ser... Pô, espero aí que todo mundo se divirta muito, tá? Vou dirigir aqui, senão... Você tem que tá loucura na caneta. Salve, Brasório. Tranquilidade. Fredaço. Pra variar. Tá atrasado, mas já estamos indo para a nossa casa de verão. Ó, decoraçãozinha de Natal. Aqui ainda já dei aquele tchau para os cachorros. Falta dar tchau para o Enzão, que tá aqui olhando para mim. Então, mano, partiu. Casa de verão. Você podia colar lá, né, Enzão? Um dia com nós, né, meu parço? Fechou, então, mano. Partiu. Tá na estrada. Essa chácara, deixa eu ver, uma chácara tão longuinho, porque ninguém acha. Mas sabe o que é? É a chácara do meu peito, senhor. Sai do carro, mano. Chega, mano. E aí, meus câmeras maravilhosos. Pra você, agora é pra você. Agora é pra você. Agora é pra você. O que você tem no bolso? Tira do bolso, Jabir. É nóis. Tira do bolso. Tira do bolso. Deixa eu apresentar a piscina para vocês, mano. Ah, ele que já me mandou tirar tudo do bolso, boy. Eu tô lá no tibum, mano. Aqui, mano, aqui. Eu arrebentei minha mão buscando coisa pra trazer pra essa casa. Trouxe óculos pra nadar. Você trouxe pé de pato? Eu tenho pé de pato aí. Eu tô me sentindo a maior superestrela, velho. A maior recebida, assim. Eu não consigo dar oi pra essa equipe maravilhosa. Aquela ali é a baleia do clipe Mamadeira? É, tudo que é do... Todas as boias são da Mamadeira. Ah, mentira, Chico. Tem pé de pato, mano. Então, vem esse pé de pato aí pra comer. Calma, 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 calma. Vai, c****. Então vai, que louco. Eu não tive tempo de nada. Ah, eu já estrei aqui. Já dei um mijão. Ah, meu corre. Quem deu mijão? Já dei um mijão. Lógico que deu mijão. É a casa séria, velho. Não é brincadeira, Mamade. Eu vou sair, eu tenho filha. Mas vamos conhecer a casa labirina quando todo mundo chegar, né? Sim. Era o peruca e o bambino. Tá bom. Porque agora eu quero me encerrar. Aí eu mostro sem todos os detalhes. Ó, parece que temos imagens de bambino Douro chegando no seu táxi branco. Ele que é pai, agora, do Boca Juniors. Seus amiguinhos. Chegamos, hein? Aquele apito. Eu conheço. Onde há este apito? A zoeira. Acapulco, me espera! Me espera ao som de um papai jevão. Pré-desimpedido. Cê é louco, cara. Seja bem-vindo, Anotadina. Seja bem, muito obrigado. Tá bem, cara, ele já tá molhadaço. Suor, mano, tá pro exercício. Não, é possível. Aliás, quem vai pra água? Eu só tava suor. Vai pra água? Nem não. Eu tinha que escolher umas prioridades ali. O cara vai ser pai, o cara precisa ter um sossego. É verdade, eu tô grávido, não posso ter mais. Nossa, é verdade, né? A gente tá falando pessoalmente, primeira vez, né? É mesmo? Parabéns? Caralho, caralho. Funcionou, hein, mano? Ah, foi no WhatsApp. Mano, foi. Eu imagino que aquele dia deve ter sido. Foi Natal, Ano Novo e Mensagem de Pai. Eu já não leio o WhatsApp normal, mano. Eu sabia, eu falei, tudo bem. Tá na nuvem aí, no coração. Boa, mano. Altas Aventuras, hein? Quanto tempo a gente vai ficar o todo? É, 45 dias aqui em Campo Grande. Não tá em Campo Grande, mano? A gente não tá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, é verdade. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu falei que você veio de táxi lá de São Paulo. O voucher foi caro. Vou botar pro pessoal aqui. A gente tem uma brincadeira. Pode vir. Fique à vontade. Para o pirucar. Fique tranquilo, né? Ok. Esse é o que eu posso encostar em você. É mesmo? Saudades. Obrigado, mano. Feliz ano novo aí. Já que você não me atendeu. Feliz ano novo. Já que você não me atendeu. Não atendi mesmo, mano. E aí? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Obrigado, mano. Eu vou estar em mim. Eu tava na casa de vidro, mano. Eu acho que é repelente. Eu acho que é repelente. Camisa da Libertadores, c******. Hoje tem, Verdão. Um palestra a mais. Tava na casa de vidro. Momentos antes da tragédia, olha. Dizendo. Aaaaaaah. C******. 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 Meu Deus. Será que sobra todo mundo até o final, mano? Hoje vai sair daqui muito brother ou acabou o programa. Acabou o programa. Cara, eu tô dois dias aqui sozinho, entendeu? Ele passou a virada. Tava tranquilão já. Tava tranquilo, a casa era minha. Passando bagulho no c******. C******. Cerveja, mano. Então por esse que o pessoal da cozinha trata tão bem. Cerveja, mano. Cerveja, mano. Cerveja, mano. Tem... Tem a cozinheira. Vamo conhecer a casa? Vamo conhecer a casa. Vamo, mano. Caffezinha aqui. O bagulho já tá ao contrário aqui. Tem o estoque, mano. No bagulho aqui. O welcome tem que ficar pra nós, entendeu, mano? Pra você que não sabe, o welcome é... Salve, Timeless. E aqui é a maçanareira, entendeu? Entendi. Borgulho existe. É de bordo, sabe? É de desenho, gente. Qualquer velho de 40 anos assopra mais que esse bagulho. O que é aquela máquina ali? Essa aqui? Essa aqui é uma máquina de costura, cara. A antiga máquina de costura a gente usava pra fazer calção de futebol. Parece que a gente tá no museu, o cara tá guiando a gente, tá ligado? Daniel, onde estão os gadgets pra gente jogar videogame? Então quem? Os gadgets. A gente vai continuar. Fazer os bagulhos. Ah, sala de Facebook Game, vem comigo. Misturado, velho. Aqui eu que montei, preparei essa salinha aqui, liguei todo o cabo. Saiu que é um cabo. Tá maneiro aqui. Bem maneiro. Mas aí, joga na TV ou joga no OPC, Danilo? Por quê? Joga num videogame, né? Tá certo. Tá certo. Jantar. Foi aí legal. Máquina de suco. Chaves. É suco com cor de laranja, gosto de limão, mas é de abóbora. É de que a gente parece água, mas é fode. Pena, é do Dani moda. Exato. É a minha salgagem, né, mano? Aqui a cozinha. A Jura? E ela é... Nossa! A Jura é aquela quadra de squash. Quer conhecer aqui também? Eu quero conhecer tudo. Então vamos lá. Conhecer a ilha de edição? Vamos lá. Tem alguém trabalhando aqui, não? Claro que não. Alguém trabalha aqui. Na ilha de edição, Danilo? Você tá loucão, velho. Aqui, na verdade, é a dispensa da casa, entendeu? Tem umas panelas penduradas aí e tal, isso aqui a gente teve que transformar na ilha pra pessoal trabalhar, entendeu? Expensa aí. Pode explicar pra gente como funciona uma ilha de edição? É pro pessoal que não sabe. Você que não sabe o que é a ilha de edição, é um lugar cercado de pessoas que trabalham fazendo a edição dos vídeos ali. Ilha de edição. E não dá pra fugir da ilha. É, não dá. Aqui fica pra isso. Aqui é a dispensa. Todo lixo que é produzido na casa vem pra cá. Aí eles pegam e editam pra vocês gostarem. Exato, aí vocês estão vendo. Aí esse foi um dos lixos que a gente produziu e tá indo aí pra vocês. Eles pediram um lugar em silêncio, com ar condicionado. Silêncio. Aí põe aqui que não para de pegar. E aí, mano? Exato. Pode explicar a edição, né? É importante os pods, né? Tem aqui um negócio de cortar frio. Só maravilhoso. Balança, né? Aqui é pra medir os gigas do material. Exato. O peso, né? O material veio pesadão, hein? Pra ele mais 10. Aí tá que você põe ali. Não, a qualidade do mousepad também. Queria agradecer o pessoal. Pessoal da Chamequinho, que fez esse mousepad especialista. Papéis Forone. Um abraço. Chamequinho. Por que vocês estão tentando passar esse microfone? Esse aqui é o meu quarto. Meu e do professor. Ah, esse é da Márcia. Boa. Meu e do professor Carini. Você comprou toalha pra todo mundo? Toalha e roupa de cama pra todo mundo. Olha só. Fez o mínimo. Sabonete também pra todo mundo. Economizou no mousepad pra ter toalhinha, mano. Próximo quarto. Tá bom. Já tá funcionando aqui. Ihhh. Ai, como é que ficou, mano? É brincadeira, né, mano? Meu quarto. Eu vou, mano. Fui ver se tava funcionando ainda. Aperta também. Olha o choque aí, mano. Mano, eu não fiz nada demais, hein, mano. Só puxou. Eu só, porra, tentei ser... Deixa eu testar pra ver se funciona. Mano, sabe qual que é a Briggs? Com esse ventilador eu gosto de arremessar objetos, mano. Ai, já veio um cheirão, já. Como é que eu vou ficar sem luz? 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 Como é que eu vou ficar colonial? Não cheguei, mano. Fui de Deus, bagulha. Pena, cara, hein? Cuidado com o candelabro. Aqui é o quarto teu. Aqui é o meu? É. Colocaram um berço aqui. Dependendo do tempo quando a gente vai ficar. Porra, porra, porra. Tem uma poltrona, velho. Gostei, velho. Ô, Paulo, você vai ver. Ele não fregou o bar ali. Vê se funciona o quê? Vê se funciona o quê? Vê se não tá. No ****, tipo, o Tazan. Não mexe, não, mano. Vai deixar o Fred sem se refrescar? Puxou igual o cã. Não, ele liga. Não que era ele. Não mexe na luz. Não mexe na luz, meu. Não mexe na luz, meu. Não mexe na luz, meu. Tá muito bom, cara. Cala aí. Não que a gente saiba, tá? Mas você tá vendo o quarto do Fred. Sim. Reza a lenda que eu, você e o Mira, vamos dormir juntos. Eu gostei, o Mira? Você vai ver o cativeiro que ele colocou aí. Cagou, né? Comprei. Olha o cativeiro ali. Nossa senhora. Comprei uma beliche pra vocês. Claramente o Mira vai dormir embaixo. Claramente. Invisível. Eu dormi embaixo. Invisível. Deu pra dormir em cima? Comprei, pra dar balanção. Deu pra dormir em cima, pra dar balanção. Você falou, eu dormi em todos os lugares, mas em cima. Ah, mas se eu botar pra fora, eu dormi em cima. Daí eu vou contar uma historinha pra você. Daí eu vou contar as histórias. As anedotas, né? Contou nada. Que absurdo. Eu paguei pra outro quarto. Aí ó, beliche novinha. Acabou, mano? Bom, essa é a casa. Acabou, terminamos no cativeiro. Agora é jantar, né, Daniel? Bom, já tá. Então você tem que fazer a vinheta do jantar. Você não fez ainda, mano. Você fez a vinheta do jantar? É, porque agora acabou a casa. Jantar é muito difícil. Não. Não só falar isso, mano. Que jantar que vocês querem? Não, não é jantar que a gente quer. Vinheta, mano. Vinheta. A vinheta? Tá na hora do jantar. Aí já começou uma diferença. É isso que eu tô falando. Vai na terceira que vai a vinheta agora. Vem pra cá e vem pra lá. Tá na hora do jantar. Nossa, parece que eu já tá bebado agora. Bora pro jantar, rapaziada. Tá bonito, hein? Ó, rapaziada. Tá na mesa, hein? Bora comer, mano? Sei que fez. Ah, preparei um bifão aqui pra nós. É... Imagina aquelas linguiças no molho, sabe? Jantar, mano. Alguém, nunca vi ninguém comendo linguiças no molho. Tempo de manhã. Sirvam-se aí. Vai, mano. Chimé. 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 Bom, terminamos de jantar. Agora é hora do meu verdão elétrico. Bora subir, pegar a camisa do verdão e, mano, e assistir. Vão, meu verdão! O que é isso? Que peraça? Arr... 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 Barran... Barran... Vai, vai, vai! Vai! Que arru... Barran... Pai! Não! Não! Que goeta! Que goeta! Que goeta! Ai não! Nossa, que gola! Olha o que ele fez, velho! A minha expressão favorita no futebol é sensação de mesma linha. É! Ai! Ai! Não! 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 E o Tasso não tava gravando. Agora o Tasso vai contar um pouquinho. A gente não tava nem assistindo. A reação com o Fred e o Moisés. Conta aí com a senhora. Rapaziada, os caras estavam indo fora, suas mãos, aí gritou... Como? Aí gritou agora... Bobão. E eu conheço. Se daqueles do meu time, tem que pegar a escola na hora. Quem não é da resenha, fala da resenha, é muito tosco, né? Aquela resenha... É o... Alô! 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 Eu não vou perder, eu vou dar um jeito. Mas o Peixão vai perder. Nem que eu ande 4km a pé de máscara e álcool gel. Você vai ganhar o FIFA Torcedor Awards, mano. É. Que ganhou, andou 4km de máscara em Campo Grande. Pra ver o jogo aí, mano. Alô FIFA, campanha pra FIFA aí. Por favor, hein. Se vocês me levarem pra buscas, eu tive de ler. Mano, mas eu acho que você não vai conseguir assistir, porque aqui tá tudo fechado em volta também. Não, mano, mas vai voltar. O robô tá lá trabalhando pra isso. Não, mas no quarto. A gente vai fechar o quarto e aí você não vai conseguir sair ainda, né? Eu tinha pensado nisso. Não faz. Mas eu vou tomar banho aí, tá? Leva o Brasil. Pronto. Ensina aí, abre o chuveiro, mano. É, o Brasil realmente quer saber... As coisas. O quanto... Não se chama de burro. O Brasil não sabe as coisas. Eles chamam assim do Brasil de burro. Vocês ficam curiosos aí se eu tomo banho ou tomo. Vou mostrar como. Aqui, ó. Ah, tá sem água. Oxi. Ô, os cara vai me tirar. Vai falar que eu não sei tomar banho, mano. Mas não... Não tá abrindo, velho. Então é isso. Eu acredito se quiser. Eu queria tomar banho. Acabei de acabar. Ele perguntou se o Paulo tem a assinatura pra ele ver o jogo. O jogo começa daqui. A gente vai trancar ele daqui no quarto. Depois a gente vai mostrar. Uma das menções que ele quer descer pra fazer o jogo. Quer ser divertido? Porque é uma tônica desse episódio, né? É uma tônica desse episódio. Fica trancando ele. Bora lá então. Biroca. Biroca. Um beijo pro jogo desse. Beijo, Biroca. É nóis, mano. Liga aí pro Bira. Ele já tá xingando a gente aqui no grupo. Ele tá puto, cara. Ele tá louco, cabravo. Vamos ligar pra ele aqui, ó. Fala aqui, hein? Birinha. Tá chutando a porta. E aí, Birão? Marquinha, rato de velho. Tá louco de filhão. Por que que cê tá bravo, mano? Eu tô bravo. Só quero sair do quarto, velho. Tô ficando na tua cama. Vou cagar nela se você não abrir pra mim. Que que é isso, velho? Ele tá com refém agora lá. Agora ele tá com as suas coisas lá, mano. Eu tô cagando. Na sua furoia que nem você fazia com os adolescentes pra não campar bem. Mano, que barbaridade, velho. Ele tá com refém agora, mano. Mano, cê tá muito louco, velho. Não fui eu que fechei. Então, mano, descobre quem foi e abre a porta pra mim. Que horas que é o jogo? Não, mano. Nem começa, velho, com esse papo. Abre a porta, mano. Mas eu te fiz uma pergunta. Que horas é o jogo? O Danilo vai ter que pagar uma porta nova se você não abrir. Entendeu? Mas que horas é o jogo? O jogo é às sete, mano. Que horas são? São seis e vinte e sete, mano. Mas eu preciso encontrar o Tarso antes, mano. Por quê? Porque ele tem que me passar uma foto pra eu postar e dar sorte. Tá bom. Vira, a gente só vai terminar os negócios e eu já te tirei, tá? Ah, mano. Sacanagem, velho. Na moral. Vamos subir lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir pra tirar. Vamos lá. Mano, já tá quanto tempo preso, Thiago? Ah, uma meia horinha. Tá bom. Já deu pra se irritar. Já deu pra ficar bravo. Já deu pra passar nervoso, Thiago. Ele chutou a porta. Quase quebrou a porta. O cara tá louco, mano. Não, não tá. Beira, cara. Tudo bem aí, mano? Qual que é a senha? Qual que é? Sacha fala com ele aí, Sacha. Acertou. Vamos liberar. Vamos liberar. Vamos liberar. Moço enxabado. Mas se f***, mano. Você é um f***. Vocês dois viram eu saindo pra tomar banho. Me zoou tomando banho. E agora volta e me f***. Chateado. Vamos ver o jogo. Vai. Para de ficar bravo. Não, não tô bravo. Mas f***s ficam me prendendo no quarto toda hora, mano. Para, mano. Que saco. Que saco! E no quê? Quem me chamou? Eu tô com os locais. Mano, eu fiquei 20 minutos nessa p***. Eu saí, ó. Mocota do banho. Que p***a de erro é esse, mano? P***a, velho. Que raiva da p***a. Ganhar essa p***a agora, filha da p***a. Ah, mas esse p***a, mano. Não sei o que eu perdi, mano. 14 minutos de jogo, mano. Não, não, não. Não, 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 velho. Isso foi ser cortado, né? Não, não, não. Eu que veio aqui, sentado aqui. Nessa p***a aqui. Perdi 15 minutos. É o alquim negro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso. Eu tô com o peito da minha p***a. Eu perdi o meu p***a. Vai sair do meu p***a. Vai sair do meu p***a. Você vai sair do meu p***a. 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 Amor! Você parece boa. Amor, cheguei. Você é que eu só cairia qualquer um. Ah, 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 ah. É um p***a. Mano, vocês estão burros, mano. Vamos, Lucas. Bem... P***a. P***a. É um p***a. 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 Como é chato jogar com esses caras, mano. P***a. Vai tomar p***a. 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 Vai tomar p***a, velho. Olha aquela p***a, mano. Nossa, mano. P***a. Só porque se tem stressão, vai sair do bom agora, velho. Sai, zica do p***a. Vai sair do p***a. É, Maral? Sai, zica do p***a. Vai sair do p***a. Sai de si da p***a. Olha. Sai do p***a. Tira! Tira essa... O Biga ta assistindo o jogo dos Santos e a gente vai desligar a internet. Aí rapaziada, pode desligar a internet. Vai virar essa... Liga a internet. Pode ligar a internet. Cai, eu acordei aqui. Cai, eu acordei aqui. Mano. Mano. Volta essa p****. Pode voltar. Vem pra colecionar. Vamo pro p****. Vamo pro p****. Vai mano. Vai, vai parar. Vai parar. Parou. Vai pro lado do b****. Você tava devolvendo aqui a rede que você não queria. Não, porque... Não conseguia. Vai sair um gol agora e a gente vai ficar numa boa. Não, não dá. Sai, c****. Tira, vai mano. Cai o Jorge, vamo dar um abraço pra esse. Ih, tá livre. Vai. 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 Ué, que puta a dizer não é um drag, mano. Será? Vai ser p*** que vocês fizeram mexer o braço assim. Que isso, mano? Vai p***, 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 p***. Acabou, vira. Vira, saiu nosso p***. Já chamo o pessoal pra próxima sexta-feira, porque vai ter um jogo de volta. E a gente vai fazer questão de assistir justinho com você também. Primeiro jogo, 0x0 na bombonela, então na próxima sexta você acompanha todas as emoções tão vira. e também todas as outras evoluções aqui durante a nossa casa do Desempedidos, fechou? Se você não segue o pessoal ainda no Instagram, ó, siga arola Fred, arola Tocacapapira, arola Danilo Soto, arola Polo Vita, arola Oxum Way, o Desempedidos em todas as redes sociais, fechou? Até a próxima, renalha em boca, né? Bravo!